De Krishna, né? E a gente vai agora acelerar velocidade máxima pra Chivão Chiva, Chiva, Chiva Porque a gente precisa esquentar muito o planeta pra destruir tudo Destruir o universo todinho Pra trabalho, precisa de energia Mas depois a gente reconstrói de novo Quando chegar em Sarasvati Pra construir, fazer alguma coisa Precisa de conhecimento A gente chama em Sarasvati 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 Pra ajudar a gente Ela que tem a receita Ela que tem uma nota Mas aí, gente Precisa realmente entender em vocês Muitas palmas Release the chicken, né? Libere Soltem a franga E a gente nunca Até a gente não sabe Pode dançar, então Pode dançar Pular Pode dançar As golpes As golpes As chivaristas É isso Vamos, Fredinho Vamos lá Um, dois, três, três Vou deixar mais um pouquinho Essa viola Você tá ali, gente? Até a gente não sabe É isso Eu沒事 Eu não sei Eu não sei Jaiyashivashamboshankara Haramahadevaras Jaiyashivashamboshankara Haramahadevaras Jaiyashivashamboshankara Haramahadevaras Jaiyashivashamboshankara Haramahadevaras Jaiyashivashamboshankara 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 Haramahadevaras Jaiyashivashamboshankara Haramahadevaras Jaiyashivashamboshankara Haramahadevaras Jaiyashivashamboshankara 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 Haramahadevaras Jaiyashivashamboshankara Haramahadevaras Jaiyashivashivashamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamishamisham Jajajajajajajajajajajaja Jajajajajajajajajaja Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Bota assim! 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 Bota assim!